A primeira a gente leu esse livro sobre invenções. Vimos alguns vídeos sobre invenções. O Pauling Furze é um dos inventores mais excêntricos por aí, sem nenhuma educação formal em engenharia. Um autodidata em experimentos de parar o coração. Depois a gente foi criar a nossa própria invenção. Em grupo, conversamos e depois respondemos algumas perguntas. O nome do produto, para que serve, como funciona e aonde será vendido. Daí fizemos um rascunho. Para então fazer um cartaz de propaganda dele. E no final, anunciamos a nossa invenção e um vídeo gravado por nós. Você quer privacidade? Então, como vocês estão lá? Antes é, por mim. Ele vem com as lentes digitais. O preço é maravilhoso. Encontrou-se na loja, em qualquer lugar do Brasil. Venha comprar o celular antes, é que eu vinha. Nossa loja de tecnologia está com um lançamento super bom. Caneta inteligente. Ela veio para facilitar no seu trabalho, no seu dia a dia. Ela é prática econômica. Venha comprar pelo nosso site. www.tecnologia.com.br Cansado de escrever? Caneta inteligente. Chegou para você. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para apresentar a nova tendência do futuro. A geladeira Frizz Marx. Geladeira do futuro. Possui tela sensível, sensor digital. Tudo o que você procura na sua cozinha está nessa geladeira. A nossa geladeira está disponível em todo o mercado livre. E também nas lojas nacionais e internacionais. Já encomende a sua. É isso aí, gente. Vamos lá. Geladeira Frizz Marx. Obrigada. Espero que tenham gostado. Te vejo aqui em Paraisópolis. Vamos, carrega! Vamos, carrega! Vamos, carrega!